Então, se você quiser conhecer mais sobre o Azulegista, entre nas nossas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram e TikTok, você vai saber quem é o Franz Rezende do canal Azulegista. Vamos ao que interessa? Vamos ao que interessa? Agora que você já sabe quem eu sou, já sabe o que eu tô fazendo aqui, vamos ao que interessa. Como chegar nos 10 mil reais por mês? Todos os meses. A diferença é essa, pessoal. Fazer 10 mil reais é difícil? Não é. Sabe por quê? Eu vou te falar que não é. Em qualquer parte do Brasil que você estiver sentando piso, o mínimo para um porcelanato, material retificado, é 35 reais por mês. O mínimo, tá? A média, a média mesmo, se você pegar estado por estado, a média razoável seria entre 45 e 50, tá? Então, se você, como Azulegista profissional, você já faz mais de 10 metros de piso por dia. Qualquer profissional Azulegista ali, mediano, já faz 10 metros por dia. Então, pega aí o cálculo de 10 metros por dia, vezes 40 reais por metro, vai, dá 400 reais por dia. Dá 2 mil por semana. Dá 8 mil por mês. Você percebe que de 8 mil para 10 é uma questão de ajuste, de posicionamento, de você conseguir pegar esse piso a 45, em vez de fazer 10 metros, fazer 12, 13. Consegue entender que é fácil de chegar nos 10 mil? O que te dá dinheiro, pessoal, é uma obra com valor bem pego, é ter um valor agregado razoável e você ter uma demanda constante de trabalho. Você não pode parar. Para você ganhar 10 mil por mês, você não pode pegar uma obra esse mês e ficar uma semana do mês que vem parado. Você tem que continuar ali, ó. Já ter uma engatilhada, acabar uma e começar outra, acabar uma e começar outra. Como que faz isso, França? 4 coisas fundamentais para você, os legistas profissionais, conseguir atingir a marca de 10 mil reais por mês e continuar isso todos os meses. Então, presta atenção. Eu vou te dar dicas que vão te ajudar a ganhar 120 mil reais por ano. Consegue mensurar isso aí? 10 mil reais por 12? 120 mil reais por ano? Cara, é loucura. Nem médico ganha isso. Eu já provei para você que é razoável. Eu já provei para você que é possível. 40 reais por metro, 10 metros por dia. 400 reais por dia, vezes 5, 2 mil. 2 mil vezes 4, 8 mil. De 8 mil para 10 é um pulinho. É aumentar um pouquinho a produtividade. É aumentar, é conseguir elevar um pouquinho o seu preço. Você já bateu os 10. Agora, como fazer isso todos os meses? Primeira coisa que você precisa. O azulejista profissional precisa ter uma qualificação acima da média. Então, vamos lá. Nós estamos falando aqui com azulejistas, com profissionais, certo? Para você atingir 10 mil reais por mês, você tem que ser um azulejista acima da média. O que é ser acima da média? Quando a gente fala de qualidade no acabamento, pessoal, acabamento, entenda acabamento de alto padrão. Dá porcelanato, material decorativo, pastilha. É só filé do filé. Bancada de grande conversa que vocês estão vendo aqui. É só o filé do filé. Como que um azulejista profissional... O que um azulejista profissional precisa ter de qualidade? Ele precisa ter três coisas. Quando a gente pensa em qualidade. Grava aí, ó. Se quiser anotar, também que quiser anotar, pode anotar. Você tem que ter qualidade na mão de obra. E essa qualidade tem que ser acima da média. O que é uma qualidade acima da média, França? Cara, é fazer um 45 bem feito. Sabe? É você fazer um acabamento num recorte de janela como esse aqui, ó. Que fica 0 a 0. Não sei se dá pra ver a janela aqui, Rolfo. Dá, né? Aqui não tem guarnição, tá vendo? O acabamento ficou 0 a 0. Isso aqui, ó, tá pronto. Eu fiz o recorte, ficou pronto, eu juntei e acabou. Tá pronto. Isso é qualidade. Então, essa qualidade tem que ser acima da média. Sabe aquela junta que ficou meio a... Não. O azulejista profissional tem que ficar um tapete. Se ficou um tapete, ele tá acima da média. Então, essa qualidade vai te jogar pra cima. Os clientes que procuram qualidade vão preferir você ao cara mediano. Então, entenda. A classe de azulejistas tá aqui. Na sua cidade, você quer dar um salto de valorização? Você dá um salto de qualidade junto. Você tem que elevar a sua qualidade de mão de obra pra que se eleve a qualidade também do teu ganho, tá? Segunda coisa. Você tem que ser conhecido como azulejista tecnológico. Você tem que ter, no mínimo, as ferramentas adequadas pra execução do trabalho que você se propõe a fazer. Então, se você chega numa obra, tá fazendo um porcelanato de 1,20 por 1,20, o cara bateu mangueira de nível e esticou uma linha, esse cara já vai ser, ele, cara, dá pra fazer? Dá, mas quando o cliente vê você com uma mangueira de nível, bater no nível, o cara já vai ficar com medo. Agora, se você tiver um nível a laser desse aqui, ó, o nível 2 linhas, você já coloca ali no pedestal, já ajusta, joga um nível vermelho ou verde na parede, o cliente fala assim, Opa, o cara tá nivelando o negócio com nível a laser, o cara investiu em maquinamento, investiu em ferramenta, o cara tem um vibrador elétrico desse aqui, ó, o cara vai compactar meu piso com um vibrador elétrico, não vai ficar batendo com o martelinho, não vai correr o risco de quebrar meu piso. O cara tá segurando o piso com uma ventosa dessa aqui, ó, ventosa com uma roupa vaca, ó. Essa aqui, cara, aguenta 100 quilos. Piso, quer dizer, o cara vai ter segurança pra trabalhar, o cara tem equipamento, o cara tem uma máquina que corta esse retinho, o cara tem, o cara, eu tô vendo o cara que trabalha com uma lixa, ele tá dando um acabamento no meu porcelanato com uma lixa meio d'água. Caramba, esse cara aí, ele é preparado mesmo, né, cara? Esse cara sabe fazer o trampo, bem feito, esse cara tem equipamento, esse cara tem maquinário. O cliente já começa a te enxergar de outra forma, é a qualidade. Você tá demonstrando qualidade pra ele por meio dos seus equipamentos, tá? Não tô dizendo que você tem que ter todos eles, mas a partir do momento que você começa a investir em ferramentas, o teu cliente começa a te enxergar diferente, porque ele vê que você tá se capacitando. Você tá colocando mais qualidade no seu assentamento. E tem uma terceira via da qualidade, pessoal, que é a qualidade intelectual. Isso é uma coisa que eu bato muito nas palestras que eu faço no Brasil afora aí. O cara que tem um conhecimento intelectual acima da média, é aquele cara que sabe qual argamassa que é usado em cada tipo de situação. É o cara que indica pro cliente um impermeabilizante correto pra cada situação. É o cara que não tem medo de usar um conjunto de epóxido ou um acrílico, porque ele tem as técnicas de fazer essa aplicação. É o cara que o cliente pergunta uma coisa, tá na ponta da língua e sabe responder. É o cara que na hora que vai fazer o esquadrejamento da casa, o cara percebe que às vezes o projeto que veio do arquiteto, a paginação não ficou tão boa como a que ele planejou em fazer. Ele chama o cliente, mostra uma paginação com as peças no chão e mostra do papel e fala pro cliente, olha, você tem essa opção e essa opção que eu tô te dando. Qual te acha mais viável? E deixa o teu cliente escolher, indica pra ele o porquê que aquela paginação que você fez, pra ele esteticamente vai ficar melhor a médio e longo prazo, que vai valorizar mais a casa dele. Então, conhecimento intelectual, no lidar com o seu cliente, na forma que você negocia com ele, tudo isso, pessoal, agrega um valor absurdo na tua mão de obra, que eleva muito o preço do teu metro quadrado do assentamento. Por quê? Porque você tá sendo algo que você não é. Você é um azulejista e tá se transformando num vendedor de mão de obra. Quando você se torna um vendedor de mão de obra, a chave vira, porque o cliente passa a ver você com outros olhos. E isso a gente vai ver aqui, ó, no segundo bloco. Esse primeiro sobre qualidade, então entenda. Qualidade da mão de obra, você tem que ser acima da média. Você não pode ser igual aos outros. Ah, Franço, todo mundo trabalha igual aqui, então você vai ser o cara que trabalha diferente. Você vai ter uma qualidade assim. Você é o cara que investe em equipamento, você tem os melhores equipamentos, ou pelo menos os que você consegue ter, os mais modernos. Você demonstra isso pro seu cliente, você vê... Olha, você contratou o cara mais bem equipado da sua região pra estar alto ao piso. Então, assim, fica tranquilo, que aqui eu tenho todos os maquinários que eu preciso, tá tudo filé. O cara vai sentir segurança. E aquele cara que na hora de perguntar assim, Franço, que tipo, qual argamassa que eu compro nesse piso? Um invidio por invidio. Tá, é o interno ou externo? Ah, pro interno. O interno você vai comprar essa e pro externo aquela. Ah, mas não pode ser a mesma? Não, por causa disso, disso, disso. Tem polímeros nas argamassas e em cada ambiente o polímero se comporta de uma forma diferente. Por isso, ambientes internos demandam uma argamassa com menos polímero e regusa o externo com mais polímero. O cara fala assim, caramba, pra mim a argamassa era tudo igual. Fala, não é. Eu trabalho com isso todo dia, eu pesquiso, eu entro no site das empresas, eu já entrei no site da Quarticulite, pesquisei tudo, eu entro no YouTube da Quarticulite, vejo lá as explicações técnicas e eu tô sempre procurando mais conhecimento a respeito da minha profissão. Por isso, eu tô te falando isso com propriedade. O cara já vai te enxergar completamente diferente de uma pessoa que não tem esse preparo intelectual. Consegue captar como que isso vai impactar na renda, no final das contas. O cânio do Cânio do Cânio do Cânio da Quarticulite Obrigado.